Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo E esse vídeo tá top, mano, na verdade é uma série, mano Então acompanha aí que é o Netflix da Autogiro Estamos aqui, na onde, ó? Na sala do motorzão E o bagulho tá louco aqui, hein, rapaziada Um motor aqui, outro motor aqui, outro motor ali O da Pop tá aqui Outro motor aqui, rapaz, vai ter um motor preparado aqui, hein, Neguinho? Tá, tá o mundo da preparação mesmo Fala pra galera, o que tá acontecendo que vai lançar o Netflix aí pra galera da Autogiro? Vai lançar um negócio que, na verdade, nunca teve aqui no Marília Ó, na verdade, a gente começou esse conteúdo Uma vez entre eu e você e o Cauê Em 1970, sim E hoje a gente fez um upgrade nesse conteúdo e vai continuar ele É, pra poder abrir pra todos participar, né? Pra todo mundo participar Isso mesmo Quer o quê? Pode falar? Fala aí É um bololô do 4mm só de Marília É isso aí, rapaziada Só o pessoal daqui da nossa cidade Esse bololô 4mm foi limitado a parte de curso e parte de pistão Pra ficar igual pra todo mundo, né? Isso Porque, tipo assim, tem uns que tem um pouco mais de recurso Tem uns que não tem Tem uns que tem um pouco mais de dinheiro Uns que não tem Então, pra ficar fácil, igual pra todo mundo A gente limitou aí a parte do curso, que vai ser 69 de curso, né? 69, então, tipo assim, todas as motos que for correr tem que ter 69 69 de curso, exatamente Vai ser medido, então, aqui do primeiro, segundo, terceiro ganhador, né? Isso mesmo Tem que ter 69 de curso e pistão Pistão até 61.8 Até 61.8 4mm, no caso, da 61.3, né? Aí tem a opção de 61.50 e 61.8 Que a gente tem essas medidas hoje em estoques Dentro aí Então, a categoria aqui é até 4mm, 61.8, né? É isso aí Se tiver alguma cola de pistão, alguma coisa E, no caso aqui, o curso 69 Aí a pessoa tem a opção de usar até 69, né? Pode usar menos, se ela achar que corre, alguma coisa assim E outra coisa também, moto montada Ah, é moto montada O que pode ir nessa moto montada? Explica pra galera Pra ficar um negócio mais race, né? E, querendo ou não, é... Preocupando também com a segurança do próprio piloto Pode colocar um aro 17, você entendeu? Na frente Pode colocar semiguidão, guidão baixo Pra o piloto ter um pouco mais de estabilidade também, você entendeu? E a moto pode ser um pouco mais baixa Pode ir rebaixada Ou colocar a suspensão traseira de Suzuki S, né? Que, no caso, dá certo também Pra baixar Pode catracar a frente Baixar a frente também Dá certo Mas a moto tem que ser montada Pisca, paralama, lanterna, farol Farol, painel ali Tem que ter pisca Paralama original Pode ser cortar, tem um paralama Não tem problema Paralama original E aro 17 só na dianteira Não pode ser a luz Atrás tem que ser aro 18 17 na dianteira E outra coisa também Combustível é livre Se achar que corre na água No Guaraná No Miss Diego Pode colocar aqui Não dá nada não Então isso aí, rapaziada Como a gente fez um bolo de Marília Pra não ficar também Tipo assim A equipe é outro giro Porque se eu juntar aqui Nós fazer um motor Nós mostrar o conhecimento Que a gente tem E o investimento Que a gente consegue fazer Eu acho, tipo assim Que hoje a gente tá bem mais Como posso dizer assim A gente tá bem mais avançado Do que algumas oficinas de Marília É, na verdade é o recurso, né Rick Também recurso Entendeu? Tipo assim A gente mostra bastante coisa Nos nossos vídeos, né Um recurso É um negocinho ali Tipo a biela, taxa, comando A gente dá uns Uns making of, né Dá uns, né É, isso aí Aí então a pessoa vai pegando ali Mas eu falo em questão de custo mesmo, Rick Porque hoje pra você montar o motor Por exemplo Um 4mm desse daqui de Bololô Ele vai uma nota preta, viu Aqui, ó Esse aqui é o do Bololô Que vai correr semana que vem aí, rapaziada Querendo ou não, primeiro você vai ter que ter um motor É Aí você vai com o motor legalizado aí Você vai gastar mais ou menos em torno de uns 4 contas aí Por aí, né Se for tudo Comprar tudo, chicote É bem tudo, tá isso Aí você vai Porque eu vira cursado, né O pino A biela Se for colocar Cabeçote Trocar válvula Tudo Vai cabeçote válvulado Aí vai ter que Um caburador deles aqui Já é 1500 pra lá Caburador Aqui na partida do escape, né, mano Mano, eu falava pra você Nada, nada O cara gasta 10 mil brincando pra fazer motores aqui Então tipo assim Aí já tem um protótipo também Então já, querendo ou não É um projeto caro, né Então pra ficar igual pra todos A gente estabeleceu assim Em questão do curso, né E o pistão 4 milímetros E a moto montada também Economiza bastante Porque senão vai ter que fazer um protótipo Comprar carenagem, né E outra coisa Tem um monte de motinha aí Moto montada aí Os entregador é louco pra participar É isso aí Então dá opção pra todos, né Um pini de 3 da 160 Já chega na categoria O pistão 4 milímetros A maioria aí já anda Porque Esses entregadores aí Gostam de quebrar o motor Mais do que Você gosta, hein, mano E 4 milímetros É um preço Bom pra todo mundo No caso daqui, rapaziada Ó A gente não montou Então tipo uma equipe Juntou a equipe ao outro giro Pra colocar contra as outras equipes A gente se dividiu Pra ter mais opção É, tipo assim Pra A intenção disso aí Não foi nem Em questão de dividir e tal Foi mais pra voltar Os ralos em Marília É, também Porque tava muito É, tipo Antigamente Marília era a cidade do ralo, né Uhum E hoje assim Tá muito Muito, tipo Esquecido Mas também que eu falo Neguinho Se a gente monta uma moto Uma moto só Tipo se é autogiro Vai juntar eu, você O Kleber E o Diogo, por exemplo Que é o que mais Tá por dentro da preparação E a gente ia ter uma moto Exato Ninguém ia querer Correr com essa moto Mas os caras não iam querer correr com essa moto Tipo mano, o outro giro ia ter uma moto Com todo o investimento que nós temos Aí tipo assim Ia ficar um negócio meio embaçado Pros caras Ah, na realidade Cortando sem rapidão Já tem isso aí, né Porque a gente tem noção de moto de corrida Aí ninguém da região aqui Quer correr com nós, né Ninguém quer correr Mas tipo assim A gente faz um bolô de marilha A gente montou uma moto Mano, o outro giro tem a moto deles A moto deles vai vir em canhão Então o que a gente fez Pra ser justo pra todo mundo A gente se dividiu Não vai ter tipo A equipe é o outro giro Vai ser um Mano, cada um com o seu É um bolô Onde que todos podem participar Então Nego Bala vai ter a sua própria moto Vou montar uma motinha Parece que o Diogo Vai ter a própria moto dele também É É, os confirmados são alguns Eu vou ter minha moto Que tá aqui Esse motor é meu Porque eu já abri o vídeo Pra mostrar pra vocês Então quer dizer Ah, então você vai correr contra o Neguinho Obviamente que sim Mas É, o troféu vai estar aqui dentro Tipo assim Você vai ganhar, né O troféu vai estar aqui, né Mano, tem relação com o Marilha Então tipo assim Não vai ser um troféu pra Ah, o troféu vai ficar lá na Na auto-giro Beleza Tipo assim O Neguinho do troféu O troféu não é da auto-giro O troféu tá com você O troféu é seu Quer dizer Eu vou ter que batalhar no motor aqui No próximo bololô de Marilha Eu ia ganhar o troféu É o seu, entendeu Então Ele vai ser meio que Um bagulho se por si, né E também tem outro funcionário nosso aqui O Stones Que é mecânico lá embaixo Ele vai montar a moto também Também Então quer dizer Da auto-giro vai ter Talvez, mano Talvez Pode ser que tenha quatro motos Só da auto-giro É Tem o O torneiro também Tem o tubarão também O torneiro Que é aquele que nós montou O pistão 77 Isso mesmo Tem ele também Então vamos pôr aí Cinco motos praticamente Então tipo assim Se uma dessas sim ganhar Não foi a auto-giro que ganhou É mérito Pro cara da moto Entendeu Aí vai ser interessante Então Só da auto-giro vai ter Cinco integrantes Que vai participar Mano Vai ser louco E a pessoa só ir Então eu quero abrir esse vídeo Pra gente Apresentar As oficinas Que vai participar Vamos procurar Marília Saber quem que vai participar Então esse vídeo vai ficar um pouco Um pouquinho grande Porque esse começo É uma explicação Então esse motor Que é o motor do Borolô Que vai correr no Borolô Que é o Borolô Curso livre Pistão 4mm Que é o Borolô Que é as melhores do Brasil Esse daqui é o meu motor Rapaziada O Clebão tá dando ajuda pra mim Lembrando que o Clebão Ele é neutro Ele não vai montar a moto pra ele Então Se o neguinho precisar De uma regulagem de quebrador E o neguinho estiver apanhando O Clebão pode estar ajudando Mesmo assim Funciona pro Diogo Pro Stone Se ele vai precisar De um cara pra dar uma atenção Ali Então o Clebão tá aí Pra ajudar todo mundo E é isso aí Vamos então mostrar os projetos Vamos começar pelo meu Que tá mais fácil Então Eu não sou bobo Eu vou usar o limite É lógico Tô usando então É 69 de curso Rapaziada Rapaziada A 69 Com o pistão 61.8 Pistãozinho Zayma Eu tô usando aqui Já tá feita a pré-montagem Tudo Lembrando aqui Que você optou Por usar um viracursado Porque na vez Tem outras opções Eu optei por usar Um viracursado Que já tinha Viracursado pronto O cara Pra baratear Pode usar um viracursado Pino de 3 No caso Da 160 Neguinho O cara é só Comprar um pino de 3 Mais nada É um pistão 4mm Ele não precisa fazer Encamizamento Nem nada Agora Pra 150 O cara Realmente vai ter O gasto Do virabrequim Vai ter que tornear E vai ter que Pôr pino de 3 Então ele vai ter Dois gastos O virabrequim E o pino de 3 Mais o pistão Mas eu creio que Tipo assim Não passa de mil reais Pra fazer tudo isso É, fica dentro do orçamento É, fica dentro do orçamento Né, Henrique E a maioria Do pessoal Já tem as motinhas Né, mano É isso aí Então lembrando O motor vai ser aberto Primeira, segunda Terceira moto Vai abrir Vai medir curso E medir pistão Passou de 1.8 61.8 Desclassificado Passou de 69 Desclassificado É isso mesmo, neguinho Sem choro É, sem choro Isso é verdade, mano Estamos indo com o cabeçote E o comando Desenvolvi um comando Meio diferente aqui, ó O comando ficou chique, hein, mano É um comando deixo bruto É, fiz uns alívio Mano, eu tô aliviando tudo aqui Porque é tudo que dá, neguinho É, ué, tá certo O bagulho que ele é bom É louco Por quê? Porque todo mundo É a mesma cilindrada, mano É, mano Então é aquele bagulho Que ela tá comentando Hoje de manhã O pelo faz a diferença, né Não tem como Uma moto ser muito mais Superior que a outra, mano Entendeu? Porque sabe Que foi a etapa de dado É Frankstein Frankstein Estão falando É Frankstein Então tem que fazer Visual o nome, né É muito difícil, mano Vamos pôr O neguinho vai montar O motor dele Aí a gente tá com esse motor A cilindrada é praticamente a mesma Se você usar o limite Do que tá dentro do padrão É, da categoria, né Então pro seu motor Ganhar desse de abandono Mano Vai ser uma coisa rara Vai ser muito difícil A não ser que a moto Não tiver acertada É, sem nenhuma moto Quebrar algum defeito Que de repente Desce uma sujeira Num quebrador Já dá uma diferença É Mas se uma destacar Com referência É bom pelo desenvolvimento, né, mano Entendeu? Qual que vai ser o diferencial Que eu acho Nessa corrida Vai ser comando e cabeçote, mano Isso aí Eu acho que quem tiver O melhor comando Melhor cabeçote Melhor acerto Eu acho que vai levar O troféu pra casa Então aqui estamos aqui Com o cabeçote Cabeçote Não tem novidade, ó Cabeçotinho Válvula original Ah, vai usar a válvula original Original aqui, ó Vamos usar a cozinha de bull É Que eu vou andar no XR400 Que é o cabrador Que anda aí no 190 Nosso Na válvula original Comandinho Eixo bruto E hoje Minha preparação é essa No momento E o Senna Fiquei sabendo Que você vai montar Um motorzão moderno Vou montar um 160 160 Então provavelmente Já começou ali É, ali já está Já está Não, mas esse aí é de cliente Ah, esse de cliente Ah, então tá Mas aí Na verdade Esse cliente aí Ele vai montar Um pistãozinho Um 70mm Vai colocar TB de B300 A gente vai tornear Fazer duto Pra quem tiver interesse Também de mandar Alguma peça Alguma coisa Só chamar no WhatsApp Na descrição do vídeo Vai ter as informações Só conversar com ele Mandar suas peças A gente prepara E manda só pra você chegar E montar lá Então beleza O neguinho ainda Não tem o motor Ele não começou a montar O motor dele Porque essa semana A gente focou nesse motor aqui Que é o motor de corrida Do Bololo 4mm Que vai aí Representar Aí sim Aqui vai representar Oficina Autogiro Dentro do Brasil E vai ser a nossa Primeira participação No Bololo 4mm A gente foi uma vez Mas a moto Deu problema no câmbio A gente não conseguiu correr E agora a gente Não conseguiu correr Tomara que dê certo Então resumindo Nego Bala vai com motor De 160mm Certo Mas só usar o que? Injeção, carburador Vou usar carburado Carburado 160mm carburado Provavelmente você vai usar No limite 69mm de curso Pistão 61.8 Essa opção De roubar um pouquinho Eu ia roubar um pouquinho Os caras vão medir Aí fodeu Então esse rapaziada Eu vou tentar aqui Achar quem que vai participar Um cara que A galera que já conhece Que vai participar É o nosso amigo Chiquinho Da Circuito Motos Ele vai participar Então eu vou passar Na nossa oficina agora E vendo os projetos E vendo quem que vai participar Desse bololô Mostra um pouquinho De cada coisa Nesse mesmo vídeo Então senta Pega a pipoca Que vai ser um vídeo Meio longo Rapaziada Eu ia na oficina De cada um Para mostrar o projeto Mas só que Não é todos Que estão o projeto Ainda pronto Então a gente Reuliu Todos os preparadores Aqui Que vai correr Nesse bololô De varilha Então tá aqui Os caras Mostra aí A gente vai apresentar Um pouquinho Do projeto De cada um Aquele O tiozinho Da Heineken Todo mundo Apanhece Olha o tiozinho Da Heineken E toda vez Que a Heineken Só toma Heineken Só toma Heineken Só toma Heineken Assim Tive quase Vamos ver se da gente Quanto agiotas Fortaleceram A Tinha Caralho Nossa Então ele está Fazendo Olha Renan Mostra aí Aqui É o Heinekenken É o Heinekenken É o Heinekenken Sozinho O Fabrício Aqui também Vai montar uma moto É o C e o Tubarão Ele é o Tubarão Para quem conhece O Tubarão É o torneiro nosso Então ele vai montar Uma moto junto Aí Tem o O piloto Você é piloto Você é piloto de quem? Ah eu vou montar uma Para a distância Você não Ué mas você Você está com a equipe É quem vai arrumar o passe Trentas internas É que a equipe Vai trocar para outra Não tem de nada Trentas internas O doido Eu vou entrar com o Binho O Binho Sua equipe Eu sei quem Eu os Binhos É você vai ver Só a equipe É Estamos aqui com o O Chico já conhecido Isso aí Vai para trabalhar Ô Fio Eu vou até chamar a sua atenção Aí no vídeo Segura um pouquinho Ele tomou só uma Até agora Não rapaziada Toma aí Seu curva Quem é você esconder Pera 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 Quem é a sua equipe A minha equipe Eu não quero tocar nesse assunto Agora entendeu Mas vai estar lá Só estar eu aqui Ah entendi Mas eu tenho equipe sim Tem Mas eu tenho equipe sim Quantas equipes Tem a calção Que maior Estamos aqui também O GPMotos Mais conhecido como Inset E o seu piloto Não na verdade ele é o dono da moto e o piloto né Isso E o seu preparadeiro Ele vai montar a moto também E tem também o dono da moto E o seu piloto é só nós dois Então não é equipe É uma dupla É uma dupla Então daqui com o Power Store Que mais conhecido como TT Motors Eu e o gigante aqui Esse aqui é o piloto ou esse é o preparadeiro Nós dois é o piloto e o preparadeiro Quem tiver melhor nós É a cura da barra Mas também tem mais outra Que não está aqui Que é o O Stonis O Stonis que é funcionário nosso Ele vai montar a moto também E tem também O nego bala O nego bala Quem é sua equipe? É que ele vai desabafar Um quanto e o outro Um quanto e o outro É um quanto e o outro É um quanto e o outro É equipe? Um quanto e o outro Quero ver Mas quando você dá uma volta A mim pode considerar equipe Como que é que funciona Eu não fiz o motor do Rick Isso quer dizer Não, não Não é isso não Quer dizer se você der uma volta Então vai ter um aval Não, meu carburador Você tem que regular Não tem boca Então você deu uma volta Para mim também Quando você dá um pingadinho Cada um Quer dizer que também é equipe Equipe, equipe Paredinho A moto para ganhar Você está participando da vitória É, manda ver isso aí E a sua equipe? Hã? E a sua equipe? É, é eu E o Cleavon regulador Ele está lá embaixo Agora regulando a moto Olha aqui, ó 8h48 da noite E o Cleavon está lá Regulando a moto Como que é que ele regulou a moto? Imita aí Não, é As ferramentas dele É tudo assim, ó É simples, adaptada Soldado Para virar um T O bagulho é louco, mano Alicate Alicate de bico Olha, o cara de bico Fecha assim Mal dele Fica com as pontinhas assim, ó Para pegar o difusor Pera aí, regulou para o meu papo? Os caras querem ver a moto ligando, mano Só ligar Hã? Só ligar a moto Ó, tem um cara aí, ó Eu vou tentar, que eu sou língua preta Falou que a chave circula a moto é assim, ó Ah, é certeza Pergunta, quem que me deu essa chave assim, ó? Pergunta Vira pro lado de lá Vai virando Vai virando Pergunta Fala alguém aí que você tá vendo aí na cabeça Eu tô achando que foi ele que eu não sei É, o cara me deu a chave assim Mas o alicate de bico, o alicate, seu peixe assim Tá certo Como é que tá o alicatinho? Como é que tá o alicatinho? Não Eu não queria E as patrocinam aí? Não, você viu? Ó, ó Ó Ó Riva Riva Ah, ele matou de lá, hein Fala meu povo Rapaz, atu no começo do vídeo Meu motor tava desmontado, tava vira-breakim pronto Agora, o vídeo já adiantou Eu reuni a galera aqui Meu motor já tá montado Ó, Chiquinho Chega aí, ó Estamos aqui com 4 milímetros, rapaziada, ó Os cara Querem que coloque a roda 18 Colocar o painel completo Mas, ó É pesadinho, ó E os punhos, vai pôr também? Punho? Ah, tem que pôr punho também? Ué, é moto montado Deixa a torneira Nossa senhora Ó a torneira, cara, bom Nossa E, ó Ó A moto não é montada ou não é, Chiquinho? Não Não é A moto é montada? Não, ó Vai ser em carrega Não Uma, uma, uma Acho que a moto é montada ou não? Não, ela tá bem montada assim A minha é um cascinho Acho que tá, ó Ó Eu sou o opão aro 18 Que só, fi? Que barulho Atrás é 17? É 18 Ah, não Só na frente é 17 Aí, eu quero fazer assim Só que a bichada era, mano Vai ligar ou não vai? Vai, liga lá E nós leva ali pra acelerar ali dentro Vai ligar, rapaziada Pra vocês verem aí Vai, rapaziada Rota o menino 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 Ah, eu não sabia! O papai me espantou mandando aí, mano! Você é louco, mano! Você é louco, mano! Nossa, vai quebrar o bagulho, mano! Você é louco, mano! Você é louco! Você é louco, mano! Você é louco, mano! Você é louco, você é louco, você é louco! Olha, mas a altura aqui está a altura da mesa, né? Não, mas o semiquitão... O semiquitão... É feito, caseirinho aí, né? Não, mas é isso! É caseirão! Não, mas o Chico já testou uma moto pra lá ainda, não tem jeito nenhum! Nossa, ele acelerou até! Nós vimos que não flutua! Mas eu sei acelerar! Eu só perguntei! Tem limitador? Não tem! Encostei! Eu sei! Onde eu posso pôr a mão? E aí? Rapaz, olha! Eu conheço esse motor! Gira gostosinho? Tá! Não quer dizer que vai correr! É! Não quer dizer que vai correr! Eu não tô... Ô, Rebello! Vai ser da hora, filho! Se eu falar assim, eu não tô com medo, vai falar... Ih, esse cara não sabe nada! Você sabe! Não, eu sei o que é, mano! É o Odissu? É, mano! Eu acho que é! É o quê? O Rick pegou... Ele nem sabe! Ó, o Rick foi lá na máquina e falou assim, mano! Quer botar aqui? É esse aqui? Eu olhei assim e falei assim, é esse! Vamos botar! Já era, filho! Ah, e agora nós vamos ver! Para nós testar o comando, né? Agora ele multiplica até ficar! Se não é perder, vai ter outro! Isso funciona, filho! Ele vai achar... Nenhum vai dominar! Ó, posso falar para você? Hã? Nossa, mano! Sabe o que é? Se eu já ver modo de usa aí funcionando... Não, eu não vou... Eu falo! Ninguém fala que não pode falar, mas eu falo! Na hora que eu ver ela... Bó! Então eu falo... Ih! Sacola! Ô, Rebello! Não vai montar o outro aí para você! Bó! Bó! Não saia, não! Bó! Rebello! Hã? A moto renova assim, ó! Ó! A moto renova assim, ó! Bó! 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 Ô, garoto! Nunca ver os motores fez isso aí, cê sabe! O que que ele faz isso aí? Ó! Toi! Ué! Você está procurando quem? Pra quem que é? Você? Lá vem! Quem está procurando? É isso! É isso! Ô, Bilson! Vai isso aí! A minha moto está pronta! Então, em um próximo vídeo eu vou mostrar a moto... Ó! A do Bim está pronta! Não! Eu vou esperar você fazer a revisãozinha nela! A do TT! Cadê o TT? Foi embora! Foi embora? A do TT também está pronta! A do... A do... Essa semana sai? Aí, essa semana eu vou lá ver... Eu levou a moto e eu passei dos limites no acelerador! Passou mesmo! Foi testou, hein! Passou mesmo! Ô, o coração até acelerou, mano! Meu coração até acelerou! Pô, o coração até acelerou, caramba! Previxe, mano! Tá com 69 mesmo? Tá! Ô, vai medir o... 69 é exato! Então, mas está 69? 69 zerado! O concurso é 69? 69! E o pistão é 61.8? 61.8! 61.8! Eu montei o limite! Eu montei o limite! Não! É 61.8! É 61.8! Está marcando em cima! 61.8 do pistão! É pistão Zayma, mano! É! Ele dá 61.8! 61.8! Só que 61.8 já dá asa para usar 62! Não, mas se você colocar 62! Não, mas se você colocar 62! Não, mas se você colocar 62! Mas que pistão quer 62! Fala! Que pistão quer 62! Se você colocar 62! Não! Se você colocar 62! Não! Só for mandar fazer um! Se você catar um pistão 61.8! Certo! Ah! E você passar ele menos de 0.25! Ele já dá 62! Ah! Na camisa vai dar 62! Não! Mas no pistão não! Bom! Obrigado quem for querer fazer essa manobra aí! Eu entendi o que você falou! Entendi! Mas não entendo! E deixa eu falar com você! É remelo! É a proposta de acendimento! E ó! Como vocês podem ver rapaziada? Motor sequinho hein! Não é janeluda não! Porque ó! Não! É pequenininho! É válvula original mano! Motor é válvula original! 30! É válvula original de 150! Válvula original de 150! Não é nada! Esse cabeçado aqui ó! A válvula está 30? 30! Original! Esse cabeçado aqui ele é um duto erguido! Entendeu? Ele é fluxo... Eu sei! Vai ficar igual de 160! É! Vai ficar no estilo de 160! Entendeu? Ele é duto erguido esse cabeçote aí! 31 é original! É original mano! Não não é mano! 31 da XR e 190! Certeza? 31! Mano! Pra mim é original mano! É que é a XR e 190! É... Ué! Começou a roubar! Pra mim é original mano! Só o chapéu! A flange! Ele está usando duas flanges! Uma de 3 e uma de 2! Ó Rick! O cabeçote então é 31 por 26! É original! É original! 26! Vai tomar aqui! É original! Esse cabe original! Ó! O cabrador aqui em rim! Renan! Como você... Não! Como você falar aqui... Não dá pra encerrar! A bateria vai acabar! Não é janeluda não! Não! É pequenininho mano! É tamanho do cabrador! É 37! Não! Olha aqui! Dá pra ver aqui rapai! Olha o mangote! Ah! Mas você vê lá mesmo é... Não mais é! Os motores! Os motores! Os motores! Ah! Fala a configuração desse motor de você! Esse motor aqui está usando uma biela de phaser? 150! É um motor que... Bielinha de phaser! Ô! Usa peça de amarras viu aqui viu! Deixa eu falar pra vocês! Biela de phaser! Se foi isso aí que o Clevão está falando! Ah! Mas biela de phaser é pino 15 rapai! Ah! Rapai! Ele fez o embuchamento fi! Ah não! Ele não filmou mano! Ele fez o embuchamento pra 14! Vou desmontar o motor! Porque se eu usar a questão da phaser mesmo ele dá essa medida! Não! Mas aí não tinha! Só que não dá taxa né! Também! Hein! Ele fez uma bucha de bronze e colocou na biela! Ele fez uma bucha pra 14! Biela de phaser 150 não dá taxa! Não dá! Mas isso aí! Biela de phaser! Então tá aqui rapaziada! Motor... Moto pronta! Agora a gente vai fazer alguns vídeos testando ela no YouTube aí! Vamos ver se nós chega... Ah! O foco é 200 né Caibon? Eu acredito que se nós conseguir dar os 200 e 5 ela eu vou ficar bem contente de... É né! De moto! 205 de painel! De painel né! O foco é 200 por hora! Moto montada 200 por hora! Vamos por o Aro 18 ali! Você acha que se nós botar 200? De painel! Ah mano! Eu queria... Eu acho que vai passar também! Eu tô bem... Não é fácil! Mas eu acho que passa! Então uma 70 dá uns 300! Uma 70? A nossa... Ah não! Mas 70 de moto montada não... Eu não sei Chico! Mas não tem mano! Não! Mas já veio a uns 70 já! Hã? Já passou... Já, já! A 70 nossa de corrida dá uns 250 por hora! De painel! De painel! Mas é isso aí rapaz! Então tá aqui! Então é isso! Bololô! Iniciado! Agora é só esperar o restante das motos! E a do Fabrício também fiquei sabendo que tá pronta já né Fabrício? Tá quase pronta né? O senhor é motor de 160? Aí ó! O filho vai ter 3 motor de 150 só! O meu seu e o do Tony! O meu seu e o Dubinho! Eu não quero nem saber! Vou mexer na minha moto! Você acha que eu gosto assim? Ô caralho! Gostou do giringi? Não! Gostou do giringi? Gostou do giringi? Top rapaz! Que que tá parado ali? Não! Eu quero nem saber na Twister! Ah! Então é isso aí rapaziada! A gente vai ficando por aqui! Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!